Nos tempos de Elias, era mais ou menos como nos dias de hoje, havia também falsos profetas, havia falsas igrejas, falsos líderes, falsos crentes, pregando o evangelho falso e produzindo falsos crentes também. Mas a questão é o seguinte, é que esses falsos profetas, no tempo de Elias eram os profetas de Baal. Nessa época, acredito que são os profetas que se autodenominam eles mesmos como profetas. Só para vocês terem uma ideia, naquele tempo, na época passada, um profeta, para ser chamado profeta, tinha que ser ungido por Deus. Hoje nós não estamos a ver isso. Hoje qualquer um pode se levantar, erguer uma igreja, um templo, com nome de igreja, e o líder ser chamado de profeta. Hoje ele se dá o título de profeta e o povo o chama de profeta. E o mais agravado não é isso, não é essas blasfêmias não, é o povo. A metade toda do planeta estão sendo levados por esses líderes. O que está sucedendo nessas médias igrejas, nessas médias templos, nesses castelos que estão sendo erguidos no mundo inteiro. Aliás foi fundado aí, uns meses atrás, foi fundado o Templo de Salomão. Segundo eles, dizem que é o Templo de Salomão, em pleno século XXI. Uma aberração, uma blasfêmia. Amado, o que nós estamos a ver, o que nós estamos a presenciar nesse século, nós estamos a ver uma luta ferrenha. É uma luta tremenda entre a teologia. Há muitas teologias aparecendo no mundo. Tem agora algumas pessoas pregando que Jesus Cristo não é o Jesus. E a Bíblia que nós estamos a ler não é a Bíblia real que nós estamos a ler. A original está lá. Que verdadeiramente, o verdadeiro Messias não é Jesus Cristo. E essa teologia tem sido difundida no mundo inteiro. Milhares de pessoas já caíram. Caíram sendo influenciados por essa teologia. Simplesmente caíram. E eu fiquei preocupado com isso. Fiquei completamente preocupado. Porque essa teologia está ganhando espaço no mundo inteiro. Já está no mundo inteiro. Está sendo espalhado. Pessoas estão caindo. Estão sendo derrubadas. Por uma falsa teologia. E a Bíblia diz claramente que viriam esses dias. Que essas pessoas chegariam. Iriam ficar contra as escrituras. E o que Cristo vem nos ensinar? Vem dizer assim. Vamos aí. Mateus capítulo 7. Versículo 24 em diante. Ele diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram coimpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram coimpeto sobre aquela casa, e ela caiu. E terrível foi a sua ruína. Se você ir mais a fundo, interpretando este texto, você vai ver que Cristo não somente está dando uma parábola, ensinando aquele homem que edificou a sua casa na rocha. Cristo não quer só que os homens aprendam a palavra e vivam todos os dias na luta, não. Ele quer que todos os homens estudem a palavra, vivam a palavra, alimentem-se a fé, crescem espiritualmente, e chegam a um nível em que eles estejam na rocha. Ou seja, qualquer que seja a teologia que vier para fazer com que estes homens caiam, está na rocha, eles não cairão, serão como o homem que edificou a sua casa na rocha. Esse quando ele diz aqui, caiu a chuva, teologia, transbordaram os ventos, teologia, sopraram os ventos, teologia, deram coimpeto contra aquela casa, teologia, que não caiu. Ou seja, tenta dizer aqui, caiu a chuva, vieram pessoas intrometendo esse homem, fazendo com que ele caia. A casa resistiu, ele resistiu. Porque está na rocha, somente Cristo, nada mais além de Cristo. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Paulo vai dizer, não sejamos mais meninos, encostados, levados a qualquer vento de doutrina. E isso é mais uma doutrina que chegou. E está fazendo com que milhares caiam na fé. Milhares estão caindo na fé, em ouvir esta teologia nova que surgiu. Amados, se você está nesse estado, se você está nessa luta, para você que está me assistindo, ou que vai me assistir, se você está nesse estado, lembra-te. Lembra-te que Jesus disse que esses homens apareceriam pregando o falso evangelho, para provar que você está errado, enquanto não estás errado. O que importa é você estar na rocha. Irmãos, fiquem na rocha. Qualquer vento de doutrina que vier, qualquer chuva, rio que transbordar, e o vento vier contra o impeto, contra você, esteja na rocha. Não esteja na areia. Mas se você estiver, então, o teu cristianismo estiver identificado na areia, qualquer teologia que vier, você vai ser levado. Amados, essas teologias viriam. E nós temos essas malditas teologias, porque simplesmente se abriram milhares e milhares de igrejas, e milhares de falsos profetas, se dizendo que há profetas na terra. Todo aquele que se diz profeta, e não faz a revelação da palavra de Deus, ele é falso. Todo aquele que se diz que eu sou profeta, mas não expõe a palavra de Deus para que o povo tenha convicção do seu pecado, esse não é profeta, é falso profeta. São falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes com seus falsos evangélicos, formando falsos crentes, estão todos indo para o inferno. Já estão coordenados? Porque a Bíblia é bem clara. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será coordenado. Atenção! Tem uma coisa aí. Quem crer e for batizado. A Bíblia não está dizendo quem for batizado, não. Primeiro tem que crer, tem que acreditar. Crer e acreditar. Depositar confiança. Bem-aventurado aquele que crer sem ver. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é jovem, se você se sente jovem, é hora de você levantar. A Bíblia não chama velhos. Não para dizer que não chama velhos para ir empregar o imagino. Não é isso. Mas é para dizer o que está lá em Eclesiastes 12. Ele não diz o velho. Ele diz assim. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que quando vier os dias maus, não digas que eu não tenho prazer nas Escrituras. Aí não está a dizer o velho, o adolescente. Ou o ancião. É o jovem. É o jovem que ele está pedindo. É o jovem que ele cobra. Então somos nós jovens que vamos levantar esse mundo. Vamos colocar esse mundo de pernas para o ar. Precisamos nos unir. Precisamos estar todos juntos. Orando um pelos outros. Confessando nossos pecados um pelos outros. Indo buscar a Deus a cada dia mais. Ganhando marcas com Deus. Pregando o Evangelho em todo lugar. De todas as formas. Até onde o nosso Espírito é permitido. Legenda por Sônia Ruberti